Esta é uma das obras do pintor Salvador Dalí. O artista registrou em tela uma interpretação pessoal da realidade, com imagens simbólicas, como os relógios que derretem por causa da força do tempo. Essa professora compara a pintura abstrata ao processo de pesquisa, que também é uma forma de observar e interpretar determinado assunto. A gente não parte da perspectiva de que a pesquisa vai produzir uma verdade. Absoluta. Que o dado não é coletado, o dado é produzido a partir de um determinado olhar que a gente tem para a teoria, no diálogo que a gente vai estabelecendo com as teorias, e o olhar que a gente tem para o mundo. Aquele conhecimento que é produzido na pesquisa, ele não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade provisória, a partir do olhar que eu elegi para poder olhar para aqueles dados e poder, então, trabalhar a partir daí. E olhar a educação do ponto de vista das políticas públicas, do currículo e do cotidiano escolar é o objetivo deste livro. A publicação foi organizada pelo Grupo de Formação de Professores, Currículo e Cotidiano, o GFOC. O grupo surgiu nos anos 90 e é composto por estudantes de graduação com bolsa PIBIC, alunos de mestrado e doutorado e professores da rede municipal e de outras universidades. O livro é resultado de um trabalho que começou em 2009, quando o grupo investigou políticas curriculares implementadas nas escolas do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Educação. Nós chegamos a vários resultados importantes em relação a essas políticas, como elas são implementadas por professores, diretores, coordenadores pedagógicos nas escolas, que eles fazem adaptações dessas políticas de acordo com as realidades, no contexto da escola e com as suas histórias pessoais na área da educação. Ao longo dos diferentes governos do Rio, novas leis e reformas educacionais foram implementadas na rede municipal, como, por exemplo, o fim da aprovação automática no primeiro mandato do então prefeito Eduardo Paes. Para compreender essas mudanças e como elas afetam o ambiente escolar, o grupo escolheu os textos do teórico Stephen J. Ball como principal referência bibliográfica para orientar a pesquisa. Os artigos reunidos no livro são derivados de seis teses de doutorado e quatro dissertações de mestrado. Porque nós achamos que a teoria dele, os princípios que ele trabalha nos seus textos, são muito interessantes, originais e se adequam a essa realidade hoje. Eles esclarecem como hoje essa realidade de políticas que têm influências internacionais. E ele estuda isso, essas redes que interferem nos países, quer dizer, no local, nos contextos nacionais, locais. Há uma interferência dessas políticas internacionais, de avaliação, de accountability. Viviane entrou no grupo de pesquisa em 2009, quando ainda era aluna de doutorado em educação. A pesquisa dela sobre a rede municipal de ensino do Rio também está no livro. O capítulo produzido nesse livro é sobre o modelo de desempenho, baseado num autor chamado, uma referência ao teórico, chamado Basie Bernstein, e como ele nos ajuda a entender o modelo de desempenho. Então, o capítulo se desenvolve a partir desse modelo, tentando responder um pouco como é que a rede municipal do Rio de Janeiro atualmente tem se organizado e as características do modelo pedagógico de organização dessa rede. A gente parte de alguns princípios de um olhar outro para a escola, de tentando ressignificar essa escola, ela deixar de ser o lugar da uniformização, da homogeneização, e ser um lugar mais da heterogeneidade, da consideração, da diferença, entender a diferença como uma potencialidade para o trabalho. Legenda Adriana Zanotto